E aí, tudo bem por aí? Então gente, hoje ó, a missão aqui é plantar um pouco de feijão aqui nessa nessa clareira que eu tenho aqui ó, achar a parte do terreno lá pra cima lá, tem o bosque ali ó, pra baixo tem essa clareira aqui onde eu planto essas coisas aqui ó, plantei mandioca, plantei cana, aí como tenho esse espacinho em aberto aqui, eu vou tá plantando esse feijão aqui ó, que veio lá do, mandaram pra mim lá do Piauí, isso aqui é um feijão branco, que ele é daquele Baja roxa, é o feijão branco, Baja roxa, ele veio lá do Piauí, esse aqui foi um recebido que eu recebi ontem, que veio de lá pra mim ó, escreveram até aqui ó, Tade, eles me chamam de, como meu nome é Claudio, aí eles me chamam de Tade aqui ó, aí tá aqui, eu vou plantar ele aqui, tô abrindo as covas aqui, aí daqui a pouco eu vou semear e cobrir aí as covas pra vocês que estão vendo aí, eu tô plantando um espaço aqui de mais ou menos uns 80 centímetros de uma cova pra outra, e um metro entre uma fileira e outra, porque eu não sei como que é esse feijão aqui, se ele enrama ou se não enrama, porque o feijão gente, se ele é um feijão que solta haste de enramação assim, se está ramando igual o machixe, igual a abóbora, daí você não pode plantar ele muito junto, entendeu? Você tem que plantar ele mais espaço, agora quando é aquele feijão de moita, aqui ele fica só a moitinha e já começa a produzir, daí sim, aí você pode plantar ele mais próximo, igual o feijão, esse feijão é carioca, ele não, é um feijão que não solta haste de enramação, aí por isso que ele é plantado mais junto, tá bom? Vou terminar as covas aqui, daqui a pouco eu vou semear, e vocês vão acompanhar aí. A cova gente, fiz pra plantar feijão assim, quem não sabe, aproximada aí uma covinha entre 5 e 6 centímetros, de fundo, não pode plantar muito fundão assim, igual planta outro tipo, alguma outra escultura não, tem que ser entre 5 e 6 centímetros, no máximo assim, ó, pra ficar uma cobertura assim só de terra por cima, porque quanto mais fundo, mais ele vai ter dificuldade pra sair, pra nascer, entendeu? Qualquer cobertura de terra que ficar em cima dele, não muito pouco, né, porque se aquela cobertura de terra, você colocar em cima dele, secar também, ficar uma terra muito seca em cima dele, pode ser que venha a cozinhar a semente ali, não, não nasça. Então tem que ser uma de 5, de 5 a 6 centímetros de cobertura, e não pisar também, deixar a terra solta em cima, tá bom? Terminar de cavar aqui, e sim, né, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha lá, gente, pra cima ali, ó, já tá tudo cavado, só vou terminar de cavar esse pedaço aqui pra baixo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Gente, vou dar um pause aqui no vídeo, até eu terminar de cavar aqui, aí depois da hora que a gente for semear e cobrir, daí a gente volta aí, tá bom? Voltei, gente. Agora eu vou semear, viu gente, agora eu vou semear e depois eu vou vir cobrindo. E gente, esse feijão é um feijão de corda, viu? Um nosso fala feijão de corda, outro fala feijão catador, depende da região. É, aqui eu tô colocando de 5 a 6 caroça na cova, viu gente, ó, o tipo de feijão. Ó, tô colocando de 5 a 6 na cova. Se cair um pouco mais não tem problema, que é melhor eu correr o risco dele não falhar tanto, do que eu colocar pouquinho, espalhar e fica ruim pra mim, né? Aqui, ó, eu posso ir colocando, gente, já cobrindo a cova aqui. Ou depois eu posso semear tudo e depois vim só cobrindo, né? Aqui, ó, eu posso ir colocando, gente, já cobrindo, gente, já cobrindo, gente, já cobrindo, gente, já cobrindo, gente. Aí, gente, pra se colher, o plantio é o primeiro passo. Se você não quiser colher, então você tem que plantar, né? Aí, ó, vamos fazendo aqui o primeiro processo. Depois que a gente planta, é só pedir a Deus pra mandar a chuva, né? Que é o nosso bem mais precioso. E quando vem a chuva, vem produzir tudo que tiver semeado na terra. Aí, ó... Aí, ó... Então, gente, era isso que eu ia apresentar pra vocês hoje. Se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa aquele like pra ajudar o canal. Às vezes, um like pra vocês não é nada, vocês apertarem o joinha aí, mas pro canal faz bastante diferença. Ajuda. É, compartilha aí com os seus amigos aí. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Peço a Deus que abençoe todos vocês. Tá bom? E vou ficar aqui plantando minhas coisas aqui. Depois eu faço mais outro vídeo aí. Quando eu for carpir aqui a primeira vez aqui. Pedir a Deus que ele nasça bem nascidinho. Depois eu vou estar... Vocês vão estar acompanhando aí. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.